Acordo de manhã e vou caminhando pela praia E no balanço das ondas a hora não passa E ansioso eu estou louco pra te ver E uma vez te falar, amo você Minha paixão, faço de tudo pra te ter Pode crer você, é a razão do meu viver Me faz sonhar e delira só de prazer Me ama, quero ficar com você Pra te fazer a mulher mais feliz desse mundo É tipo a história do filme, a dama e o vagabundo Não há segredo, esse é meu jeito de amar É minha estrela brilhando e o coração a pulsar Esse é o sonho mais bonito que escolhi pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz e cheia de paixão Chega mais perto, amor, me entrega o seu coração Felicidade é o que toda mulher sonha ter É um privilégio que eu juro vou dar pra você Dormi na praia com as estrelas à luz do luar O nosso amor é unicórnio livres a voar Ao seu lado mal nenhum pode me acontecer Eu precisava de um anjo e Deus mandou você Beleza rara e magnífica que ele criou De suas obras a mais belas é você, amor Tu sabes bem que nesse mundo sou o único homem que te fará feliz E representará o teu nome Muitos filhos com você Eu pretendo ter uma família feliz Só se for com você Vou assumir um compromisso e ver realidade Eu já não sou um moleque, sou um homem de verdade Felicidade e tristeza pelas ruas chorei Mas foi somente ao seu lado que me encontrei Eu quero saber, você topa se casar comigo Eu vou deixar pra trás baladas e também amigos Vou dedicar-me o tempo todo pra você Por sou apaixonado é fácil de se perceber Esse é o sonho mais bonito que escolhi pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz e cheia de paixão Chegar mais perto, amor, me entrega o seu coração Esse é o sonho mais bonito que escolhi pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz e cheia de paixão Chegar mais perto, amor, me entrega o seu coração Você é uma mulher guerreira Sabe e eficaz Seja simples Assim Do jeito que você é Com a sua humildade Simplicidade Nós iremos Até onde você quiser Me sinta alegre, contente, sabe como é Eu quero você pra sempre Como a minha mulher Fazer os nossos sonhos acontecerem Amor É que eu espero de você, olha só Sabe, antes de você entrar na minha vida Eu tava numa estrada Sem saída e sem saber Por onde ir e onde se esconder Eu agradeço a Deus por ter mandado você Por me fazer feliz E hoje me mudou A minha vida era um lixo Você me reciclou E me mostrou o caminho da verdade Agora eu sigo nesse mundo sem maldade Eu saí do inferno E não volto mais pra lá Me ajude, amor Eu preciso respirar E encontrar Uma solução Pra tentar recuperar De novo o seu coração Esse é o sonho mais bonito que escolhi pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz E cheia de paixão Chega mais perto, amor Me entrega o seu coração Esse é o sonho mais bonito que escolhi pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz E cheia de paixão Chega mais perto, amor Me entrega o seu coração O meu amor é verdadeiro e você vai sentir